Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em santos, desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslubro Perco o chão Me reconheço em teu olhar Que é o fio pra me guiar De volta De volta De volta Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui με aikrag E eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Obrigado.